O trânsito forte causou transtornos no estado, o trânsito deu um nó e muita gente não conseguiu chegar ao trabalho. Em Niterói há riscos de deslizamentos, como eu falei, lá no Preventório. Moradores estão sendo orientados pela Defesa Civil a deixarem o local. Patrícia Radlis, Rodô. Cadê o ônibus para levar nós para o trabalho? Tudo alagado assim. Amanhã de segunda-feira foi marcada pelo cidadão tentando chegar ao trabalho. No Morro do Preventório, em Niterói, na região metropolitana, a Defesa Civil acionou a sirene por conta do risco de deslizamentos. A Defesa Civil informa há risco de deslizamentos nessa área. Atenção, moradores. Dirigam-se para locais seguros e pontas de apoio. Este vídeo mostra a força da água descendo do morro. Não passa nenhum ônibus, não passa nenhum carro, não passa nada. A chuva forte provocou alagamentos e muitos transtornos em diversos pontos do estado. Tudo alagado. Hoje tem que sentar e relaxar. Ainda em Niterói, um barranco desabou sobre um ônibus próximo à curva do Clube Naval em Jurujuba. Estas fotos mostram os bancos e o chão tomado pela lama. Não há informações sobre feridos. O veículo teve que voltar de marcha ré. Por conta do deslizamento, os moradores ficaram impedidos de deixar o bairro. Em Charitas, um morador usou uma prancha de stand-up paddle para surfar no alagamento. Na praia de Charitas, a água invadiu os carros. No rio, uma cena inusitada na Barra da Tijuca. Um jacaré tentou atravessar a Avenida Ayrton Senna e quase foi atropelado. Em Jacarepaguá, o muro desta casa desabou. Um monte de carro saiu flutuando aí em muito pouco tempo. A pista do BRT na Cândido Benício ficou encoberta. Com problemas por toda a cidade, o trânsito deu um nó. Até a nossa equipe de reportagem teve dificuldade para fazer a cobertura dos estragos causados pela chuva. A gente saiu de São Cristóvão às sete e meia da manhã. São nove horas e a gente ainda está muito longe de chegar até o túnel Rebouças. Dá uma olhada. Trânsito completamente parado. Já estamos perdendo bem o nosso dia de trabalho por conta desse trânsito. Quanto tempo parado? Duas horas já vai. Em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, a água invadiu as casas. A água invadiu as casas.